Olá, vai ficando tudo pronto para a partida, talvez agora a ordem para o larga, atenção, foi dada a partida para o Luiz Alamitos Fítio Lutifersão 2018, prova de grupo 1, giração 2016, produto de dois anos, muito gosto aqui por fora, toma ponta, cabeça e pescoço no meu corpo, sobre a savagem, era portanto em segundo, estragou-se em terceiro, primeira passagem do espelho, em prova blow, portanto em quarto, dueling correndo em quinto, vai abrindo, dueling, foi lá, meio de raio, perdeu muito terreno aqui por dentro, o King of Speed passou para a penúltima, dueling depois de abrir muito, sobrou 3, 4, 4, 4, 4, para a última colocação, por junto, estragou-se em terra, na ponta, muito gosto, muito gosto, meia dúzia, ponteiro, savagem, 2, correndo em segundo, um, em prova blow, correndo em terceiro, com estragou-se em quarto, o King of Speed, na metade da retroposta, em quinto, dueling, foi lá por fora, que abriu, na primeira, na primeira, grande, correndo na última colocação, na ponta, muito gosto, primeiro para a segunda, metade da retroposta, levantei meu corpo, um corpo inteiro, para a savagem, correndo em segundo, lá por fora, em prova blow, correndo em terceiro, o King of Speed, vai passando para a quarta, estragou-se em terceiro, doeling, correndo meu corpo, na última colocação, esse é o Lois Alamitos Future 2018, prova de grupo 1, e prova de Lois Alamitos Rescursos, Estados Unidos da América, para produtos de dois anos, uma prova de grupo 1, para produtos de dois anos, geração 2016, vão pela grande, correndo na ponta, muito gosto, tem cabeça, savagem, avança para fora, vem tentando na primeira colocação, muito gosto, se defende, portanto, tem cabeça, savagem, ela em segundo, em prova blow, de cara branca, aparecendo aqui, por fora, mais próximo em terceiro, doeling, aberto em quarto, o King of Speed, em quinta, estragou-se em sexto, contorna a curva de chegada, que entra a pena, na oportunidade da segunda, na ponta, muito gosto, avança para fora, em prova blow, em prova blow, vai dominando aqui, por fora, vai sacar o cabeça e pescoço, em segundo, salvagem, terceira, estragou-se em quarto, aberto, doeling, correndo em quinto, dos pão, batidão, King of Speed, na última colocação, na ponta, em prova blow, com o chicote na canhota, ele tem cabeça e pescoço, avançado, vai tentando reacionar com o chicote na canhota, portanto, muito gosto, agora, em prova blow, vai se desvencilhando, vai tirando vários e vários corpos de vantagem, totalizado, como corre, agora, em viking, em três apresentações, cruza uma fase, para o improbable, muito gosto, estragou-se, ali, o salvagem, doeling, até o King of Speed,